E aí, qual foi a sua experiência aqui no Jacaraípe Fashion Air? Você gostou? Eu tô amando. E eu fiquei sabendo que você entrou pra nossa equipe do Tom Paparazzi, né? E aí, quais são as suas expectativas? Você espera que dê tudo certo? Como que é? Sim, eu espero que eu venha evoluir, crescendo tudo com vocês. Olha, você vai amar porque o Tom é maravilhoso. Você ainda que não entrou pra nossa equipe, entre em contato aí com ele e venha fazer parte dessa família. Muito obrigada pela entrevista e beijinho, gente!